Hoje em Corinthians, aqueles que acham que é bobo, eu vivo hoje em Corinthians, eu canto até ficar robo, eu canto pra sempre o ar e vamos, 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 meu timão, vamos, meu timão, não para de usar, aqui tem um bando de robo. Hoje em Corinthians, aqueles que acham que é bobo, eu vivo hoje em Corinthians, eu canto até ficar robo, eu canto pra sempre o ar e vamos, 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 meu timão, vamos, meu timão, vamos, meu timão.